Bom gente, bem-vindos ao meu canal. Se você está gostando, então compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e também de se inscrever no meu canal. Eu tenho uma palavra muito forte para a tua vida, uma palavra que fala muito ao meu coração. É o que ela fala a respeito dos processos de Deus, porque muitos querem o progresso, querem o processo. Muitos querem o projeto de Deus. Ah, que lindo o projeto de Deus, a profecia, a palavra profética, o sonho de Deus. Mas não querem passar pelo processo. Tem um provérbio que eu gosto muito, que está lá em provérbio 17, versículo 3, que diz assim, O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Então, nós sabemos que prata e ouro são metais preciosos. E eles chegarem na sua preciosidade mais alta, eles precisam passar por um processo de purificação. O crisol para a prata e o fogo para o ouro. Muita gente quer ser prata e ouro, mas não quer passar pelo processo, não é verdade? Mas eu quero falar de alguns personagens que me incentivam muito a não desanimar nos processos de Deus. Eu gosto muito da personagem Noemi, que está lá em Ruth, no livro de Ruth. Noemi, uma mulher que enfrentou a viúvez, uma mulher cujo nome dela significava alegre. Era uma mulher que vivia em família, vivia numa cidade boa, em Belém, Cidade do Pão. Uma das traduções para Belém é Cidade do Pão. Ela tinha fartura, ela tinha uma família e ela teve que sair da sua cidade. O seu marido, porque o marido dela teve medo da crise, de uma crise que Belém estava passando e ele foi para Moab. Então, se muda em Moab, numa terra idólatra, numa terra onde não serviam a Deus, ela passa por processos difíceis, ela passa pela viúvez e dois filhos. Oemi me ensina muito, porque ela tinha todos os motivos para ficar numa sarjeta, para ficar numa cama de depressão, para ficar desanimada. Numa sarjeta, pastora? É, porque segundo a lei de Moisés, os hebreus, eles tinham que ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros com a obra das suas colheitas. E na lei, a mulher não tinha direito à herança, se ela não tivesse filho homem, para resgatar a herança. Então, ela precisaria de um parente próximo do sexo masculino para resgatar a herança dela. Então, ou seja, ela perdeu marido e filho, ela perdeu dinheiro, ela não tinha onde morar, ela não tinha onde ficar. Ela poderia pensar, ah, vou ficar aqui na sarjeta mesmo de fome, não vou morrer, todo mundo vai me ajudar. Admira em Noemi, nesse processo doloroso da viúvez, da perda, que só quem já passou sabe o que é, a dor que é, a lágrima, o choro na madrugada. Só quem passou por perdas sabe, me ensina, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noemi levanta, a palavra de Deus diz, e levantou-se Noemi e foi em direção a Belém. Ela levanta e segue o caminho com as suas noras. Num certo momento, ela diz, olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês, voltem para a casa dos seus pais. E nós sabemos que Ruth acabou ficando com ela. E Ruth se converte ali naquela estrada, porque Ruth declara, o seu Deus vai ser o meu Deus. Sabe por quê? Porque não é uma sogra diferente. Ô amiga, você que é sogra, seja uma sogrinha diferente, uma sogra que abençoa, uma sogra agradável. Noemi era uma sogra tão diferenciada que Ruth... O quê? Se é para passar fome e necessidade, eu quero passar do lado dessa mulher, porque essa mulher, ela é tremenda. Essa mulher não se curvou diante da viúvez e não se curvou diante da perda dos filhos. E eu vou me curvar diante da perda do meu marido? Não, eu vou seguir essa mulher. Ô, que sogra maravilhosa. Eu quero ser esse tipo de sogra, viu? E desafio você a ser esse tipo de sogra, a qual todos querem estar perto. E Noemi vai para a estrada. E Noemi na estrada. A agurada. Não era uma alegria fingida. Ela estava triste, porque ela diz, me chamem de Mara. Porque eu estou num estado de amargura. Mas eu não sou amargura. Ela estava passando pelo processo. Passar pelo processo não é fingir estar bem. Passar pelo processo é também chorar nos dias que tem que chorar. Mas não é ficar no choro. É se levantar, ir para a estrada, sair de Moab. Sair de Moab, que é o lugar da morte, o lugar da perda, o lugar da idolatria. E voltar para Belém, a casa do pão. Casa do pão. Belém, cidade que Jesus nasceu, que é o pão da vida. Noemi volta e Deus dá uma estratégia. Você tem parentes. Vai atrás deles. E nós sabemos a história. E fica pensando, só eu passo pelos processos. Tudo acontece comigo, querida. Querido. Jesus passou pelo processo e Jesus era Deus. Jesus estava lá no céu, tranquilo, favorável. E Deus vira para ele e fala assim, eu tenho um projeto de salvação para a humanidade. Desce e vira menino. Jesus seu, teve a neném, teve que usar fralda, teve que aprender a andar, teve que aprender a comer. Jesus falou, gugudadá igual você. E ele era Deus. É um processo. E ele passou pelo processo. Jesus enfrentar a adolescência. Jesus tem que trabalhar com o pai. A maioria dos jovens hoje tem o horror a trabalhar com a família, a trabalhar com os pais. Jesus teve que aprender o ofício do pai de marceneiro. E Jesus começou o ministério dele com quanto? Doze, cinco, treze, quinze anos? Não. Jesus começou o ministério dele com trinta anos. E ainda depois de ser batizado por João Batista, Jesus teve que se submeter à liderança que Deus tinha levantado na época. E ele teve que receber o Espírito Santo. Jesus passou pelo deserto, foi tentado como eu e você somos tentados todos os dias. Jesus teve que passar pelo deserto, teve que passar sangue, e você está reclamando aí do processo que você está passando. Jesus foi traído. Ele foi humilhado. Jesus teve que carregar a cruz, Jesus passou por humilhação, Jesus foi morrido, Jesus foi assassinado. E ele morreu naquela cruz, e ele inspirou naquela cruz. E na cruz, ao meio tempo que ele disse, passa de mim esse processo, Senhor, que esse processo está muito difícil. Ele também disse, né? Eu me entrego. Todo esse processo valeu a pena, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou glorificado. E ele completou o projeto de salvação e salvou toda a humanidade. Noemi tinha um projeto para a vida dela. Deus tinha um projeto para a vida dela. Deus tinha um progresso para a vida dela. Muitos querem o progresso e não querem o processo. Noemi, quando chega ali em Belém, Deus dá a estratégia. Ruth conhece Boaz. Boaz sustenta elas por causa da lei de Moisés. E Boaz se compadece e resgata a herança de Noemi. Boaz casa com Ruth. E Noemi ganha uma família novamente. E quando Noemi era chamada de amarga, chega um dia em que Ruth tem um filho. Noemi que nunca mais ia viver em família. Ela tinha perdido marido e filhos. Ora, Ruth tem um filho e ela chega para Noemi e diz assim, eu quero que você eduque o meu filho. No costume dos hebreus e judeus, a mãe é quem educa a criança até os 12 anos. Depois, quando é menino, faz aquela cerimônia e aí é o pai que vai mentorear esse menino. Então, as vizinhas falaram assim, Noemi agora mudou de nome. Noemi agora está em família. Noemi agora segura um filho, segura um bebê. Ela ganhou um filho, ela ganhou uma família. Deus tem um projeto lindo para a tua vida. Deus tem um progresso para a tua vida. Não rejeite os processos de Deus. Processos doem, processos causam perdas no meio do caminho. Mas não rejeite esse processo. Seja humilde e subi na vontade de Deus. Porque Noemi segurou nos seus braços, nada mais, nada menos. A avó de Davi. Davi que foi o rei de Israel. Davi que entrou na gerurgia de Jesus. Jesus é o amado filho de Davi. Davi que hoje é representado na bandeira de Israel com a sua estrela. A estrela de Davi. Deus tinha um processo lindo na vida de Noemi. Se ela tivesse ficado lá em Moab, chorando as suas perdas, ela não viveria esta promessa. Em nome de Jesus, sai da sua Moab. Sai desse túmulo. Sai dessa cama de depressão, de desânimo. Sai dessa perda. E vai para a estrada da sua promessa. Passa os processos. Porque Deus tem um progresso e um projeto lindo para você. Deus abençoe. Deus é o Deus que cria caminhos aonde não tem caminhos. Que abre portas aonde não tem portas. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. ione. Deus abençoe.